A participação nos lucros e resultados de 2010 foi aprovada pela maioria dos metalúrgicos da Schwarz na tarde desta terça, dia 29. Na Assembleia do Sindicato, eles concordaram com o benefício, que pode chegar a R$ 1.500. O valor varia conforme o atingimento das metas. A primeira parcela será paga em setembro deste ano e a segunda em março de 2011. A Schwarz fica em Pinhais, tem cerca de 270 trabalhadores e produz peças para o setor automotivo. A Schwarz na Terra A Schwarz na Terra